Olha, aconteceu hoje em Teresina o sepultamento do policial civil Marcelo Soares da Costa, de 42 anos. Marcelo, que integrava o Departamento de Repressão às Ações Criminosas do Estado do Piauí, foi assassinado durante uma ação policial ocorrida no Maranhão. Nós noticiamos aqui, o cara era um bravo guerreiro da polícia do Estado, combatente do crime, treinava também policiais para combater o crime, pai de família, deixa uma criança de 7 anos de idade, nessa profissão que é perigosa, difícil, e eu estava falando outro dia aqui, esses caras eles entram nas casas, em ações programadas, mas comem o risco, ninguém sabe como é que o bandido hoje está saliente, o bandido hoje recebe na bala, o cara chega gritando, polícia, 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 e o bandido já está com a arma na mão, metendo bala. Foi o que aconteceu com ele aí, meteram bala, esse cara aí, ó, esse cara aí que já tem passagem, já deve estar cheio de advogado para defender ele, sair, só quem perde mesmo é quem perde a vida. Nós estamos no Brasil, o Brasil hoje é um perigo, e o Brasil hoje é uma incógnita, quando se diz, quando se fala em justiça, Brasil é uma incógnita, quando se fala em justiça. Pode ser que dê alguma coisa, e pode ser que não dê, né? Depende do advogado e dos panos para as mangas, não é verdade? Mas aí perdemos o herói, hein? Perdemos o herói, uma salva de palmas para esse cidadão que aparece, frisa a imagem dele aí, frisa a imagem dele aí, dá uma pausa aí, uma salva de palmas para ele. Que Jesus o receba na sua glória, que São Miguel Arcanjo possa recebê-lo e levar ao trono de Deus, né? São Miguel Arcanjo é quem recebe as almas e as leva ao encontro do Pai Eterno. Estamos na quaresma de São Miguel. Muito obrigado, nós aqui temos que agradecer a você, temos que agradecer o trabalho que você fez pela sociedade piauiense, pelo país, na luta contra o crime. Você sim, você sim, a gente pode chamar de herói, herói. E nós esperamos também que o Estado possa tratá-lo como um herói, né? Tratá-lo como um herói, porque o que nós temos hoje é uma guerra contra o crime. E aí perdemos heróis como esse aí. Vamos ver a matéria, vai lá. Um momento de muita tristeza, mas também de muito reconhecimento pelos serviços prestados à sociedade. Assim, foi a despedida do agente de polícia civil do Piauí, Marcelo Soares, de 42 anos. Familiares, amigos, colegas de trabalho e todas as forças de segurança deram o último adeus. Que é o povo da liberdade e o governo do São Luís, isso está em nossa prece. As homenagens também vieram do céu, por meio da equipe do Boplaer, da Polícia Militar. Marcelo era integrante do Departamento de Repressão às Ações Criminosas do Piauí, o Draco. E durante as homenagens foi relembrado pelos amigos de farda a sua dedicação e coragem no combate à criminalidade. E foi combatendo o crime que Marcelo, que era mais conhecido como Cotiano 17, perdeu a vida. A missão era de cumprir o mandado de prisão durante uma ação policial realizada no estado do Maranhão. O policial foi abrir a porta da casa do investigado quando foi atingido com um tiro na axila. Ele ainda foi socorrido e pediu para que salvasse a vida dele. Mas, infelizmente, ele não resistiu aos ferimentos. O autor dos disparos, Bruno Manuel Gomes Arcanjo, de 33 anos. Ele segue preso preventivamente. Em depoimento, ele disse que ao atirar, não sabia que eram policiais. Era mentira dele, né? É um indivíduo covarde e vai pagar por isso, certo? Nós vamos acompanhar esse processo até o final para que esse indivíduo passe décadas atrás das grades. Esse é o nosso sentimento agora. E ele também tem resposta pelos crimes aqui. E acredito também que a justiça criminal aqui no Piauí vai ser implacável contra esse indivíduo. Um policial muito preparado, como o Marcelo, no cumprimento dos seus deveres, munido de um mandado de busca e prisão, é alvejado de forma covarde por um indivíduo que, dentro do interior da sua residência, disparou, infelizmente acertou no local onde o colete não protege. E depois que os policiais adentraram a residência, ele ainda foi covarde de se abrigar com uma criança no colo dele, né? E fingindo que não sabia o que estava acontecendo. Marcelo tinha amor pela profissão. E a frente do Draco ajudou o departamento a conquistar números positivos durante as ações policiais. Foram cerca de 100 operações com mais de mil prisões. A sua luta para proteger a sociedade jamais será esquecida. Nós temos que lembrar do Marcelo como um profissional que era o Marcelo. Operacional 17, cotiano 17, um agente de segurança pública que tinha uma expertise muito grande na parte de investigação, era um operador, ele tinha um curso de operações especiais, cotiano, era explosivista. Então muito técnico, além dessa parte técnica de investigação, de conhecer realmente ali o membro de organização criminosa, com o primeiro olhar, ele é um líder do Draco. Um pai, filho, esposo e policial exemplar, que deixa na memória de todos que conviveram com ele um grande legado. Pois é, está aí realmente a situação da qual nós nos perguntamos, até quando vamos ficar perdendo aí seres humanos para criminosos, que têm a ficha suja, que estão sendo procurados pela justiça para responderem por seus crimes, que respondem a ação policial, que colocam até os seus, colocam os seus como escudo. Porque quem coloca uma criança como escudo é um covarde, um covarde. Ele sabe dos crimes que cometeu, sabe dos crimes que incorrem sobre ele, e sabe que estaria sobre a alçada da justiça e sobre a procura da polícia, para que responda por tais crimes. Está aí um cara novo que ostenta uma vida, né? Uma vida de luxo, de riqueza, de coisas boas, mas que tem envolvimento com o que não presta. Ou você acha que a polícia vai estar na casa de quem é cidadão para invadir, com o mandado judicial? Não é nem a polícia quem está dando, quem está dando é a justiça. Ninguém invade a casa de ninguém se não tiver um mandado expedido pela justiça, por um juiz, verificando a situação na qual ele está sendo cobrado pela justiça por envolvimento em crimes. Então o que a polícia fez foi só o trabalho dela. E aí foi recebida a bala, infelizmente, a bala atingiu na axila, uma região que o colete não cobre, até bem porque não teria como, porque vai implicar sobre a mobilidade do braço e a questão do tiro do próprio policial. Mas atingiu aí o cidadão e ele veio a óbito. Deixou uma criança de sete anos, deixou uma família, deixou a esposa. Muito sofrida e merece aqui as nossas homenagens e as condolências à família em ser tratado como herói. Ou vocês vão querer tratar um bandido como herói aqui no Brasil agora? Não, porque invadiram a casa e ele estava com arma e meteu o braço. Tem gente que está falando essa porcaria aí, sabia? Não, porque invadiram a casa e ele reagiu porque estava com arma. Essa arma que esse cara estava, é uma arma legalizada? Ele tinha a posse? Porque ele não tem porte. Ele tinha posse de arma? Está com essa arma? Já verificaram isso? Tem a posse? Se não tem a posse, está errado. Não pode estar com a arma. Só pode estar com a arma com quem a Polícia Federal possa realmente atestar e liberar a posse da arma. Não é nenhum porte, porque não pode ter porte. Não tem porte, tem posse. Posse da arma para que ela esteja no seu manuseio em casa. Então está aí, tirou a vida do cidadão, está preso, ninguém sabe até quando. Pode ser que fique preso, pode ser que não. Nós estamos no Brasil, né? Brasil é Brasil. Brasil do Brasil, como diz aquela menina lá, né? Então Brasil do Brasil, ninguém sabe até quando um cara desse vai ficar preso. Se ele vai contratar bons advogados para defender ele, dizer que ele estava defendendo o seu lar. Porque o advogado vai dizer, né? É o papel dele, né? Ele estava defendendo ele e o lar, e ele pensava que era bandido. E vamos dizer isso. Mas no fundo, no fundo, ele estava sabendo dos crimes que ele tem, das coisas que ele tem. Entendeu? Sabia. Olha a corporação aí, olha a polícia aí, todo unido aí, ó. E aí todo um sentimento também de um povo. A maioria das pessoas está abraçando essa família e está abraçando a polícia nesse momento de perder esse herói que nós perdemos. Quanto tempo durou para formar um homem desse aí, rapaz? Na polícia, um homem desse que especializado em tudo, passaram a lutar contra traficante, contra bandido, contra tudo. Perdemos uma grande força, um grande comandante aí. Perdemos um grande comandante. É triste o negócio desse. Condolências à família. E que ele seja homenageado aí pela sua luta, uma luta grande, que é a luta hoje do Brasil contra o crime.